A professora aposentada, Aparecida Alves de Paula, natural daqui de Piuí, em um gesto de profunda solidariedade e gratidão, doou um apartamento para o Hospital Regional do Câncer de Passos. De acordo com Aparecida, este gesto de solidariedade é uma demonstração de gratidão pelos cuidados recebidos na Santa Casa de Passos durante o momento em que ela precisou de internação para cuidar de sua saúde. Acompanhe o depoimento de Dona Aparecida. Eu sou Aparecida Alves de Paula, na Cidra, na cidade de Piuí. Hoje eu estou tão feliz, mas tão feliz que eu estou realizando um grande sonho que eu tinha, que eu tenho. Estou realizando hoje, era de fazer uma doação para o Hospital Regional do Câncer em Passos. Então, eu estou aqui hoje agradecendo essa cidade maravilhosa que é Passos, onde eu tirei a minha profissão. Eu sou professora, formei lá e sou muito grata a essa cidade. Principalmente, eu tive um pequeno probleminha de saúde, fiquei lá internada e eles me trataram como a rainha. A equipe médica, enfermeiros, atendente, toda a equipe me tratou como a rainha. E sou muito grata, mas grata a Deus em primeiro lugar e depois a equipe que me atendeu lá. E Dona Aparecida, o que a senhora está doando para o Hospital Regional do Câncer em Passos? Um apartamento que eu comprei lá justamente por conta de problemas de saúde. Mas graças a Deus eu não precisei de usar ele, por isso que eu estou fazendo essa doação para o Hospital Regional do Câncer em Passos. Bem, de acordo com o Hospital Regional do Câncer de Passos, a doação de Dona Aparecida irá contribuir significativamente para a manutenção e também a melhoria dos atendimentos oferecidos lá na instituição. O hospital agradeceu pela doação e afirmou que esse gesto tão altruísta irá impactar inúmeras vidas de uma forma muito positiva.